Fala pessoal, beleza? Trazendo um game aqui legal. Quem aí jogou Full Throttle? Esse jogo é muito divertido. Primeira vez que eu joguei ele foi na versão de 95 para BC. Agora eu vou jogar a versão remasterizada. Lembro pouca coisa do jogo, mas eu lembro que me divertia muito jogando. Então vamos lá. Novo jogo. Eu fiz um teste para ver se está tudo ok. Vou colocar as artes. Essa introdução do game aqui é fantástica. Eu lembro muito bem dela. Não tem as artes. Eu deveria ter conhecido então que as coisas nunca são tão simples. Sim. Quando eu penso em marina, eu penso em duas coisas. Asphalt e Trouble. Trouble. RIPBURGER, você é mais louco do que a terra. RIPBURGER, desculpa-se em um hambúrguer. Um hambúrguer. Minha visão. Eu sei o seu plano, RIPBURGER. Você está esperando para eu morrer, para que você possa levar meu companheiro. O senhor. Isso é horrível. Eu não estou esperando para você morrer. Você sabe que eu nunca gostei, RIPBURGER. Mas você tem conhecimento de negócios e instintos que eu respeito. Porém. Obrigado, senhor. Mas essa última ideia é sua. Rirando para os nossos clientes com uma ganga de bicicletas? Quem você acha que você está louco? Os clientes, senhor. É bom PR para ser visto roubando com clientes reales de corremotores. O que você sabe sobre nossos clientes, Adriane? Você nunca foi em uma bicicleta. Você sabe que eu estaria em uma agora, senhor. Se não fosse para o meu destabilizador interior. Não, não, não. Ah, os seus clientes estão bem. É o que está entre eles que me assustou. Eita, aí sim. Ah, essa trilha sonora. Empolgante. Quem eles são. Muito louco, né, cara? Os gatos estão bonitos, cara. O jogo remasterizado está lindo. Essa música, cara, eu lembro muito bem. Eita, aí sim. Eita, aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto